37 mil veículos novos começaram a circular em Maceió somente nos últimos dois anos. O número expressivo preocupa profissionais da saúde e ambientalistas porque o ar da cidade já atinge altos níveis de poluição. Mais de 270 mil veículos entre carros e motos. Esse é o tamanho da frota em Maceió segundo o Denatran, número que não para de crescer. Só nos últimos dois anos, 37 mil veículos novos entraram em circulação na capital alagoana. Além dos transtornos gerados pelos constantes engarrafamentos, o aumento da frota também oferece risco à saúde da população. Os motores dos veículos estão entre os principais causadores da poluição ambiental e, consequentemente, da queda na qualidade do ar. De acordo com este especialista, Maceió já atinge níveis de poluição semelhantes aos das grandes cidades. Fazendo comparação com outras grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, eu diria que a gente está chegando a níveis próximos, em torno de 30% a 50% do que é registrado atualmente lá em São Paulo. A moto é uma grande vilã. Apesar de ter porte menor, polui mais que um carro. Por conta da moto não ter o catalisador, né, isso é um item obrigatório nos carros e não na moto, né, então a gente tem como consequência a moto poluindo mais em termos de proporções do que o carro. Poluição que afeta a saúde das pessoas, sobretudo aquelas que já sofrem com doenças respiratórias. A gente pode listar aqui as rinites, as rinocinusites, de via aérea inferior, pode ser causar asma, desencadear bronquites, as bronquiolites e até chegar à pneumonia. No inverno, o número de casos aumenta. Há uma grande, maior concentração desses poluentes. Esses poluentes podem desencadear nas pessoas processos infecciosos, faz uma rinite, faz uma rinocinusite. Por esse ambiente estar mais rico em umidade, né, mais úmido, também essas infecções podem ser transferidas para outras pessoas. Mas esse mal também mata. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2012, a poluição do ar foi responsável pela morte de quase 4 milhões de pessoas abaixo dos 60 anos. Na tentativa de melhorar a qualidade do ar em Maceió, a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente desenvolve o projeto Plantar. A ideia é sensibilizar a população sobre a importância do plantio da árvore para reduzir essa questão, para melhorar a qualidade do ar. Ou seja, porque a árvore, durante o seu período de crescimento, ela sequestra carbono do ambiente, tá? Que é o gás carbono, que é um dos principais vetores do efeito estufa. O projeto também prevê uma parceria com as concessionárias de veículos. Para que elas façam o levantamento do número de carros que são vendidos por mês, tá? E convide essas pessoas que compraram o veículo, juntamente com a Secretaria, a plantar cada um a muda. Ou seja, cada carro comprado, um a muda plantada. E aí E aí Obrigado.